Hoje a gente vai pegar todo esse hardware e colocar naquele gabinete ali. Esse é o HX600 da Pichal e tem um custo muito benefício. E bom, pra começar eu vou ter que remover todas as peças do meu gabinete antigo. Eu comecei tirando a telinha, que é parafusada atrás no espaço da fan. E aí depois foi só desconectando esse emaranhado de cabo aí que tinha atrás do meu gabinete. Depois disso eu desconectei todas as fans do meu gabinete. E aí então o radiador do watercooler. Por fim foi só tirar a placa-mãe. E a melhor parte de tudo isso é que eu pude dar uma boa geral no meu computador. Ele já tava bem sujo e como eu tive que tirar todas as peças, eu aproveitei pra limpar bem. Pra vocês terem uma noção, é assim que tava as peças do meu computador antes de limpar. E é assim que ficou depois de passar uma hora limpando tudo. Bom, e aí chegou a hora de montar e eu sempre gosto de começar pelas fans. Depois disso eu coloquei a placa-mãe e já aproveitei pra botar o watercooler também. Bom, já que esse gabinete tem suporte pra placa de vídeo vertical, eu já vou aproveitar pra colocar. E o último chefão é arrumar todo esse amontoado de cabo que fica aqui atrás. Mas como esse gabinete tem bastante espaço e já vem com umas abraçadeiras pra arrumar os cabos, o resultado ficou muito melhor do que era o meu gabinete antigo. Bom, é assim que ficou depois de eu terminar de montar, mas fiquem aí com o resultado final com tudo ligado. Bom, muito obrigado Pichal por ter me mandado esse gabinete e o link dele vai tá lá na minha view.